Aumenta o volume, deixa eu gravar nos bogus aí, via Aumenta o volume, aê, aê caralho Aumenta essa porra, aumenta o volume Deixa eu gravar nos bogus aí, via Aumenta o volume, aê, aê caralho Aumenta essa porra aí, aumenta aí, aumenta aí Estica o grave, estica o grave, posto Sem neurose, eu tô furioso, hein Aê novinha Novo combate que os cretinos fez pra ela mexer o bumbum Aê novinha Despenca com o bumbum Despenca com o bumbum Despenca com o bumbum Aê novinha Despenca com o bumbum Despenca com o bumbum Despenca com o bumbum Aê novinha Despenca com o bumbum E ae, posto, ó Ae, ae, caralho Aumenta essa porra aí, aumenta aí, aumenta aí Estica o grave, estica o grave, posto Sem neurose, eu tô furioso, hein Ae, novinha Despenca com o bumbum Despenca com o bumbum Despenca com o bumbum Novo combate que os cretino fez pra ela mexer o bumbum Tudududum, despenca com o bumbum Despenca com o bumbum, despenca com o bumbum Aê novinha, tudududum, despenca com o bumbum Despenca com o bumbum, despenca com o bumbum Aê novinha, tududum Despenca com o bumbum Tudududum 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 O que é isso?